E foi preso, gente, um dos criminosos envolvidos no assalto ao cantor Péricles. Você lembra desse episódio? Ele foi identificado em uma abordagem. Quem tem os detalhes da prisão é o nosso repórter, o Abrão Ramos. Oi, Abrão, bem-vindo. Suas informações. Olá, Bruna. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa prisão aconteceu na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Os agentes da Guarda Civil Municipal de Mauá, na verdade a equipe da ROTAN, Ronda Tática Municipal, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina ali na região e acabaram por desconfiar da atitude de um homem que conduzia uma motocicleta e fazia manobras arriscadas ali no local. Os agentes resolveram fazer a abordagem. Ele, nessa abordagem, por várias vezes, informou dados errados para os agentes. O nome, data de nascimento, entre outras informações. Até que ele resolveu confessar aos agentes da Guarda Civil Municipal que estava foragido da Justiça. Passou o nome correto, os agentes fizeram as devidas constatações e ele foi conduzido à delegacia de Mauá. Ele estava foragido da Justiça desde o ano passado por dois crimes, receptação e roubo. O roubo, ele confessou aos agentes ter participado da ação criminosa que vitimou o cantor Péricles. Esse caso aconteceu em fevereiro do ano passado. Na ocasião, ele estava na casa da mãe, acompanhado da esposa e da filha, em Santo André, no ABC Paulista. Quando a família estava para entrar no carro, todos foram surpreendidos pelos criminosos. Nós vemos que o cantor levanta as mãos, o bandido rouba os pertences pessoais, pega a chave do carro e vai em direção ao lado do motorista. O cantor Péricles prossegue durante toda a ação sem esboçar reação, sempre com as mãos levantadas. E os criminosos acabam deixando o local, levando o carro da família. Veja esse momento em que o cantor se aproxima do carro para dar instruções ao bandido, porque o bandido não sabia como conduzir, como sair ali do local com o veículo. Nós acompanhamos, mostramos todos os desdobramentos deste caso que ocorreu em fevereiro do ano passado. Cinco dias após a ação criminosa, um envolvido no roubo foi preso. Vale dizer que o carro foi encontrado no dia seguinte completamente desmontado em uma comunidade na Zona Leste de São Paulo. E agora os agentes da Guarda Civil de Mauá acabam por realizar a prisão de mais um envolvido nessa ação. Ele não revelou à equipe qual foi a participação dele neste crime. Mas a realidade é essa. Foi capturado e agora será levado ao sistema prisional. Bruna. Menos um bandido solto, né, Abrão? Muito obrigada pelas suas informações, viu? Até já.